Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil Meu nome é Rodolfo, hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre fechamentos de motores trifásicos Hoje você vai aprender como escolher um determinado fechamento para uma determinada tensão da rede elétrica e do seu motor Então, motor trifásico, a primeira opção dele é um motor que tem 6 pontas O que significa essas 6 pontas? Em geral, ele vai ter 3 bobinas, por exemplo, bobina A, bobina B e bobina C Como que fica a numeração dessas bobinas? As entradas de cada uma delas recebe as nomenclaturas 1, 2 e 3 E as saídas 4, 5 e 6 Isso em geral, independente do fechamento do motor A regra é a seguinte Se o teu motor tiver a mesma tensão da rede elétrica trifásica Ou seja, se o motor for 220 e a rede elétrica trifásica de tensão de linha tiver 220 volts O seu fechamento deve ser o fechamento em triângulo Por quê? No fechamento do triângulo, você pega e interliga as pontas 1 com 6 2 com 4 e 3 com 5 Formando uma figura que é esse triângulo aqui Então, se você analisar as tensões nesse triângulo Se você for analisar a tensão entre R e S Que é a tensão de linha A gente tem os 220 volts E qual é a tensão que está sendo aplicada nessa bobina do motor aqui? A bobina A Exatamente a tensão da linha Que é os 220 volts Então, nesse caso aqui O motor está recebendo exatamente a tensão Que ele precisa receber para ele funcionar em plena carga Com potência máxima Que é os 220 volts Então, se você for analisar aqui entre S e T A gente tem 220 volts Que está sendo aplicada nessa bobina aqui Bobina B do motor E se você for analisar entre R e T Você tem o quê? 220 volts também Que está sendo aplicada nessa bobina aqui Então, no fechamento em triângulo Toda a tensão da rede Que é os meus 220 volts Vão direto para cada uma das bobinas do motor Está ok? Beleza, gente? Então, todas as vezes que a rede elétrica Possui a mesma tensão do motor Para ele funcionar com a potência máxima Você deve fechar ele em triângulo 1 com 6 2 com 4 3 com 5 Está ok? As fases entram em 1, 2 e 3 sempre Tudo bem, gente? Outra opção de fechamento Que é a segunda e última Você fechar o motor em estrela E como funciona esse fechamento em estrela? Você vai conectar as três fases da rede elétrica As pontas 1, 2 e 3 do motor E vai interligar as pontas 4, 5 e 6 Dessas bobinas Está ok? E vai gerar com isso uma estrela Igual essa aqui que está designada na figura Está ok? E qual que é a aplicação desse fechamento aqui? É quando a tensão da rede for maior do que a tensão do motor No caso, se você tem uma tensão trifásica de 380 volts E o teu motor é 220 Você não pode fechar em triângulo Por quê? Porque se você fechasse esse motor em triângulo Os 380 volts iriam diretamente para cada bobina do motor E iria queimar o motor Por quê? Porque ele suporta só 220 Então, fechando em estrela Você vai obter uma tensão entre cada bobina Que é a tensão de fase deste motor De 220 volts Por quê? A relação da tensão em estrela É que a tensão de linha Que é a tensão entre duas fases É 380 volts No entanto, a tensão de cada fase Vai ser quanto? A tensão de linha Que é 380 Dividido por raiz de 3 Está ok? Que vai gerar o quê? Os meus 220 volts Está ok? Então, se eu peguei esse motor Ele é 220 Mas a minha rede é 380 Eu tenho que fechar ele em estrela Por quê? Quando eu fecho em estrela Cada bobina vai receber exatamente os 220 que eu preciso Encontrei como esse valor? A partir da forma Que é a tensão de fase Que é a tensão de cada bobina do motor É a tensão de linha Que é o 380 Dividido por raiz de 3 Que é igual a 220 volts Então, a partir de agora Entre fase T e S Eu tenho 380 Que é a tensão de linha Entre S e T também Entre T e R também Só que cada bobina do meu motor Por ele estar fechado em estrela Ele recebe exatamente a tensão que eu preciso Que é os 220 volts Está ok, gente? Então, para o motor que tem 6 pontas disponíveis Quais são os dois fechamentos que eu tenho somente? Estrela ou triângulo? Triângulo para quando a minha tensão da rede é igual à tensão do motor E estrela para quando a tensão da rede for maior do que a tensão do motor Só que você tem que tomar muito cuidado Por quê? Porque se a rede, por exemplo, for 440 volts Você não vai poder fechar esse motor aqui em estrela Por quê? Se você fechar em estrela Qual que é a tensão de fase do motor? Esses 440 Tensão de fase É igual a 440 Dividido por raiz de 3 Que vai gerar qual o valor? 254 volts Está ok? Então, não é para todas as tensões maiores Que eu posso fechar simplesmente em estrela E vai ter os 220 aqui Para esse caso, só poderia usar uma tensão da rede elétrica de 380 Para fechar em estrela E daí, tornar cada bobina possuidora de 220 volts Se você injetasse 440 volts nesse motor Dividido por raiz de 3 Estaria o quê? Recebendo 254 Que está o quê? Acima deste valor aqui Então, ele é o quê? Sobre aquecer o motor Tá? Então, está errado Beleza, gente? Tranquilo? Então, o motor de 6 pontas Deverá ser fechado ou em triângulo Ou em estrela Está ok? Não existe outra forma Então, obviamente, se um motor de 6 pontas Pode ser fechado ou em estrela ou triângulo Ele só pode receber o quê? Dois tipos de tensão Esse motor, no caso, como é 220 Ou ele vai ser ligado à rede 220 Ou à rede de 380 volts Está ok, gente? Então, eu vou parar por aqui Nessa aula de fechamento Para o motor com 6 pontas Para a gente começar a aula Com o motor com fechamento Em 12 pontas Daí, ok? Então, um forte abraço E até a próxima E até a próxima